O que leva uma pessoa que tomou a primeira dose da vacina contra a covid-19 a desistir de tomar a segunda dose? Falta de tempo, interesse, distância, preguiça. Os motivos podem ser muitos. Adriano Vendmiati é cirurgião e está na linha de frente contra a doença, que já matou quase 580 mil pessoas no Brasil. Para ele, as pessoas deixam de tomar a vacina principalmente por medo. O medo pode vir de vários locais. Ele pode vir da desinformação, ele pode vir da fake news, ele pode vir de você ter tido já uma reação ruim com a vacina, por exemplo, quem tomou a AstraZeneca e teve muitas reações da primeira forma. Mas de uma forma ou de outra, no geral, o brasileiro é um povo que está acostumado a ter vacinação e vacinação universal. Ele chega a falar de uma nova pandemia. Mas calma, é que o médico considera que o grupo dos que escolhem não tomar a vacina podem fazer parte da pandemia dos não vacinados. Quem está tomando a vacina está, sim, aumentando absurdamente a chance de você ter uma doença leve, de você não morrer e, principalmente, de você não pegar e de você não passar. Então, o problema das pessoas que não tomam a segunda dose também é de saúde coletiva, porque elas mantêm o vírus circulando. Mantendo o vírus circulando, você mantém o número de casos altos, o número de mortes altas e o risco de aparecer variantes. Um estudo feito na Califórnia mostrou que, nos Estados Unidos, a cada 100 pessoas que pegaram Covid, apenas 4 estavam vacinadas. A cada 100 casos considerados graves, só 3 estavam vacinados. A chance de internação para quem não tomou a vacina é 31 vezes maior do que para quem não tomou. E a chance de morrer é 36 vezes maior para os não vacinados. Vamos usar esses mesmos dados que você acabou de ver aqui no Brasil? Considerando que, por aqui, pelo menos 20 mil novos casos de Covid-19 aparecem todos os dias e que todos os brasileiros estivessem vacinados com a primeira e a segunda dose, o número de internações cairia de 9 mil para pelo menos 300. Além disso, o número de mortes por Covid-19 cairia também de 800 para 50. Em Goiás, cerca de 215 mil pessoas que deveriam tomar a segunda dose da vacina simplesmente não apareceram. A vacina é segura, a vacina é importante. E aquela pessoa que não se vacina, ela não prejudica somente a si. Ela prejudica as outras pessoas também por conta da gravidade, da doença, se ela vir a internar, ocupação de leitos. Então, vacina é segura, vacina é necessária. Um calendário de vacinas completo é exigido para o alistamento militar, para receber os benefícios sociais do governo federal, para se candidatar a um concurso público e para viajar para muitos países. Mais do que isso, a vacina salva vidas. Se os cientistas que tiveram as vacinas estão tomando e estão dando para os seus filhos, podem ficar tranquilos, é seguro. O que existe, como eu disse, é desinformação. A fake news matou tanto quanto, se não mais, que a Covid durante essa pandemia.